O ônibus estacionado no pátio da Delegacia da Mulher, no bairro Cidade de Deus, na Zona Leste, vai agilizar processos judiciais de quem mora aqui perto. A unidade móvel começou a operar hoje e segue estacionada na área até o dia 28 de setembro, como parte do programa Justiça Itinerante. Todas as pessoas que nos procurarem vão ter esse atendimento, seja para realizar o atendimento em si ou para tirar alguma dúvida, para ter alguma orientação quanto ao que ela pode resolver. A unidade móvel do Justiça Itinerante percorre todos os bairros da capital e municípios da região metropolitana de Manaus. E nele, a população pode ajuizar gratuitamente, sem advogados, ações de até 20 salários mínimos, das áreas cível e consensual, o que abrange pensão alimentícia, divórcio e dívidas em geral. O horário de funcionamento é de 8 às 14 horas, onde nós vamos estar prestando esse primeiro atendimento, tirando as dúvidas, informando as pessoas quais os documentos que elas precisam ter para ser atendida e a partir daí estar agendando uma audiência para que ela venha ter uma audiência com a pessoa que ela precisa resolver aquela situação, para poder fazer um divórcio, fazer uma pensão, um reconhecimento de solução, de união estável. André aproveitou a ocasião para agilizar o processo de pensão alimentícia de dois filhos que tem contra o ex-marido. Ela nem enfrentou fila e bastou alguns documentos para dar entrada na ação. Para ser atendido, o cidadão deve comparecer por aqui de segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã, até as 2 da tarde. A próxima parada do ônibus do Tribunal de Justiça será a Delegacia da Mulher no Parque 10, em outubro.